Freaky bitches querem love but I ain't got time for that Mais oferecidas do que prende as niggas vão for that Fico mais confuso do que o Ronnie e eu não sei qual é Ice no meu peito e no meu bolso vou soltar bebe Não falo de drogas não falo de armas eu falo de dinheiro De ações de casas nigga eu falo do que eu tenho Tu não tens e me julgas fuck you O que eu faço vem a dobro nigga olha pra status Money longa quero uma fita métrica Cegues a minha voz mas não cegues a minha métrica Cajas acabadas querem me falar de estética Não falo da minha baby 100% egocêntrica Cês tão fracos não levantam nem dinheiro Engravo atados de banqueiro mas só são pimpeiros Nova escola é home não faz festa eu perei primeiro Vá lá te f*** se não consegues procura um pão inteiro Tanta pedra nesse game já perdi a conta Eu não gosto de lanternas mas essa miga me foca Sempre com alergias pulse nigga não me toca As damas ficam loucas bato tanto doi me chamam de moca Nova escola é home home e meto as puras colocas História vira e diga vocês são neidotas Rappers são mimosas aqui tu não gozas porque já tá claro já não há adversário É tantos rappers mortos dentro do meu armário No.1 no game tô tipo Super Mario Cuspiste onde eu comeste tu és um otário Fabio Freitas é tanto tempo baby I miss you Exato é tanto tempo baby let me kiss you Eu sei que esperaste o game desde o início Tocas no fundo claro que isso é um vícil Nós dois no quarto sabes que um gacho não saca Tipo de boy que dá leite nessas facas Yeah Yeah Tenho duas malandrinhas a lutar por mim Se me perdem choram porque sabem que eu sou da buggy Creepy walk na tua campa porque noi matamo E porque se algo que eu não faço e nunca vou fazer fugir E nigga eu mato metem você a cabeça ai no saco Yeah Cês são fracos mas o cantão vem se tiverem fora Do Niga we shooting vocês taquem muito drip nigga rockin Dê-me vosso meto a buggy dame tua Yeah Se fode guanzai que acabam me lanza poma xixi Vou criar um sorteio já que querem bwes chupar minha dick Na click eu viro os competition ficou toda assim Tá difícil achar em Luanda baby boost tipo a minha bitch Tau mas dormi no top niggas neva Tanto skill niggas leva nesse beat tipo cheira Tipo eu quem te dera Cui o tanto vou da regra Tanta tábua, tanto swag, tudo aqui é real Puseram o teu som novo e ninguém curtiu Mentirosos são cambada de lunáticos Faço dinheiro por isso sou problemático Não entendeis que tua burrice é aguda Avisa na tua bitch que o meu foco não é bunda Se um gajo se estressa não há Deus que te acuda Então pausa na tua brada e não me confunda Mano, eu me exibo se te irrita nem quero saber Sou importante pra me verem, tô a cobrar cachê Não vou pra TV, me encara no gabinete Nova escola tá fodida, tô distante dessa creche Achas que é babete? Confira e constata Verifica tudo e depois consigo nem ata Minha caneta é de ouro, a minha escrita não é barata Pra tais no meu nível, garanto que ainda tu falta e muita É o Nelo boy boy, esse slogan veio das ruas Bem pausado na primeira casa, pensar na segunda Coleta antibalada, algo poço, a tropa não recua Tô com a Leandra bebendo um whisky caro apreciando a lua Tô bem borrado pra essa cena que chamam de fama Tô quase abri mais uma empresa pra lavar a grana Porque essas damas marijuanas não me agregam nada Tenho alavino pra cuidar então evito sardo E a liquidez da fêmea é tudo que me importa agora Encher a mesa de lagosta e eu nem gosto dessa porra Mano no bolso é tudo que me importa agora Recheio não é só pra bolos relaxão nos pés e na conta Ficaram parados no tempo mas só deram conta agora Agora querem colaborar, mas hoje eu não quero aceitar Teus ouvidos eu vou rebentar Teus ouvidos eu vou Teus ouvidos eu vou